O cabeludo é o rapaz que tá soltando o TP pra minha equipe, pra mim falar a próxima reportagem. Ele deu um cabelo cumprido. Eu falei pra ele que um dia eu vou ficar cabeludo igual ele, ele falou assim, duvido. Vai pagar com a língua, hein? Vou ficar cabeludo ainda, vocês vão ver. Vamos ver sobre a licitação do aterro sanitário. A prefeitura vai contratar uma empresa pra fazer a gestão aí desse negócio do lixo aqui em Maringá. Coloca a reportagem no ar. O contrato com a empresa que faz a gestão do aterro sanitário de Maringá chega ao fim em 2022. Hoje são pagos 114 reais por tonelada de lixo, o que gera um gasto de quase 43 mil reais por dia para a cidade. Em Maringá é recolhido cerca de 350 a 380 toneladas por dia na cidade destinada pro aterro sanitário. Os aterros sanitários são mais amigos do meio ambiente do que os lixões. Eles evitam a contaminação do solo, da água e do ar porque tratam os resíduos. Segundo a prefeitura, a empresa que assumir a gestão do aterro precisa continuar com foco na preservação do meio ambiente. A prefeitura busca uma empresa que receba e faça a destinação final ambientalmente adequada, com todas as licenças necessárias desses resíduos gerados em nossa cidade. A nova empresa responsável pelo aterro vai começar em fevereiro de 2023. O município está disposto a pagar cerca de 19 milhões pelo serviço. A licitação é aberta por 130 reais a tonelada de resíduo orgânico, mas daí agora vai vir as propostas das empresas e em cima desse valor máximo vai ter o desconto das empresas, que daí nós vamos saber no mês de janeiro quanto nós vamos pagar por tonelada para destinar os resíduos aqui de Maringá. A empresa que está atuando hoje é de Santa Catarina e eles depositam no aterro que tem ali na pedreira. Agora vamos ver quem vai ganhar a licitação e como eles vão fazer também para assumir a situação do lixo a partir de fevereiro aqui na cidade de Maringá. Vamos seguindo, que agora tem um recadinho da CELALEU!